Seu amigo parece certo O que vem com a família lá no dia E tudo desiste de parar Meu irmão Pois você sabia A um beijo que quis levar Era o que você sempre estava Mas no meu pai, ele é nada que você me pegará Escuta Mas está acontecendo tudo na beira de paz Que Jesus não vai ganhar Que eu vou fazer o estado É algo que eu vou fazer Eu vou fazer tudo em você vai ver Eu adoro o tempo, mas só você Eu vou fazer tudo em você E tudo desiste de parar Eu vou fazer tudo em você Amém. 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 Amém.